Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bora preparar mais um pão delicioso e fácil de fazer? Hoje vamos preparar o pão sovado, receita simples, fácil e perfeito para o seu café. Bora aprender? Então, bora começar, meus amores. Aqui na tigela eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco para pão, 2 xícaras de água, água morna, tá gente? Tem que ser água morninha, tá? Para o seu fermento não queimar, tá gente? Não pode ser muito quente. Agora é só dar uma misturadinha. Misture bem, tá? Para o fermento dissolver bem. E agora eu vou acrescentar 2 gemas. Vamos misturar mais um pouco. Pronto. E agora, meus amores, bora acrescentar a farinha, tá? Veja só. Aqui eu tenho 5 xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, tá? Então eu vou acrescentando aqui aos poucos. Vou acrescentar um pouquinho. E vou misturando até não conseguir mais misturar com o fuê, tá? Vou acrescentando a farinha aqui. Ó, mais um pouco. E misturando. Veja que eu não tô mais, ó, conseguindo direito misturar bem com o fuê, tá? E nesse momento, gente, antes de acrescentar o restante da farinha, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de margarina, tá? Derretida. Pode ser em temperatura ambiente também. E já vou acrescentando mais um pouquinho de farinha, gente. E esse restinho aqui, ó, eu vou deixar pra utilizar na bancada, tá? Quando a gente for sovar essa massa. Agora é só misturar bem. Pronto. E agora vou transferir para a bancada, gente. Pronto. Já transferi toda a minha massa com um pouquinho de farinha, gente. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui por cima pra gente poder sovar, tá? E vamos sovando essa massa e acrescentando o restante da farinha até dar o ponto da massa, tá? Até terminar toda a nossa farinha. Então, vamos misturando aqui. E no começo ela é bem molinha mesmo, tá, gente? Não se preocupe, mas vai acrescentando a farinha, ó. Vai juntando toda a farinha que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos acrescentando mais um pouquinho. E vamos sovar essa massa, tá? Até ela ficar uma massa bem lisinha, bem consistente. E tem que sovar, tá? Por pelo menos uns 5 a 7 minutos, tá bom? Então, vou sovando a minha aqui e acrescentando o restante da farinha até terminar toda a nossa farinha. E já volto, tá bom? Eu esqueci de falar pra vocês, antes de terminar de acrescentar a farinha, gente. Vou acrescentar aqui uma colher de café de sal, tá? E aí é só misturar. Pronto, gente. Já sovei a minha massa e olha só que massa mais linda, gente, ó. Ela não gruda mais, tá? E essa massa, gente, ela não é uma massa muito dura, tá? Olha só o ponto da massa, tá? Ela, ó, se você apertar o dedo ainda ela gruda um pouquinho, tá bom? E eu utilizei toda a nossa farinha, tá bom? As 5 xícaras certinho. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo toda a quantidade dos ingredientes, tá? Que eu utilizei aqui. Então agora, gente, olha, vamos transferir aqui para a nossa vasilha novamente, tá? E vamos deixar a nossa massa descansar coberta com um paninho, tá? Pra ela poder dobrar de volume. Por pelo menos aqui uns 40 minutos, tá bom? Então vou deixar a minha dobrar e já volto com ela pra gente dar continuidade. E passados os 40 minutos, gente, olha a nossa massa já bem crescida. Veja como ela cresceu, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Maravilha, gente. Olha como cresceu. Agora vamos abaixar a fermentação, tá? Fazendo assim, tá? E vamos transferir novamente pra bancada, pra gente poder dividir a nossa massa, tá? Já transferi, gente. E agora é só modelar ela assim. Faz uma bolinha novamente, tá? Ó. Eu enfariei um pouquinho aqui a bancada, somente pra não grudar, né, gente? Ó. Pronto. Olha que massa mais fofinha. E agora vamos dividir essa massa. Lembrando que a gente tá fazendo um pão sovado, tá, gente? Aí vamos dividir em duas partes. Vou separar elas. Vou deixar uma aqui de lado. E a outra, gente, vamos dividir novamente, tá? Vamos dividir em três partes, tá? Ó. Três partes iguais. Assim. Ó. Agora, gente, é só pegar uma parte. E fazer uma bolinha assim, tá? Ó. Colocando pra dentro. E modelando, fazendo uma bolinha. Ó. Assim, gente. É bem fácil, tá? Vou fazer com todas as outras. Ó. Bem simples. Coloca pra dentro. Puxa pra dentro assim. Tá? Vira e modele a bolinha. Se quiser, pode modelar aqui na bancada também. Ó. Até mais fácil. Tá? Aí vamos fazer com todas elas igualzinho. Pronto. Já modelei as três partes, gente. E agora, para a gente fazer o formato do pão sovado, nós vamos juntar todas elas, assim, as três partes, tá? Modelando bem, apertando bem, tá? Ó. Tem que apertar bem pra elas aderirem. Ó. Pra ficar bem certinha. Ó. Assim. É bem importante essa parte, tá? Se vocês quiserem modelar um pão sovado, como o meu, né? Que aqui a sugestão é de um pão sovado. Se não quiser, pode fazer modelar do jeito que vocês preferirem, tá, gente? Sem problema nenhum. Ó. Ó. Apertando bem. Tá? E amassando assim. Ó. Pronto. Ó. Prontinho. Agora, eu vou fazer com a minha outra parte, que tá aqui do lado, tá? Igualzinho, como eu fiz aqui. E já volto com eles prontinho. Prontinho, gente. Já modelei os meus pães sovados. Olha só que lindeza. Já tá até crescendo aqui, já, gente. Tá bastante calor aqui hoje, tá? E eles vão crescer rapidinho. E aqui, agora, gente, vamos cobrir novamente. Tá? E vamos deixar eles dobrarem de volume, tá? Pelo menos uns 20 minutos a 25. Eles vão crescer. E aí, eu volto pra gente dar continuidade novamente. Tá bom? Então, bora esperar nossos pães crescerem. E passados os 25 minutos, gente, olha nosso pão já crescido. Olha que lindo, gente. Que pãozão, hein? Pão sovado de verdade. Agora, gente, o processo é o seguinte. Vamos fazer um corte aqui, tá? No meio do nosso pão. Lembrando que aqui é pão sovado, tá? Pra fazer o formato do pão sovado. Ah, gente, eu acho que eu esqueci de falar pra vocês. Que eu untei a forma somente com farinha, tá? Só polvilhei farinha e coloquei os pães, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um corte, tá? No nosso pão. Aí, no caso aqui, olha. Vocês usam uma faca com um corte bem bom, tá? Ou um estilete aí que vocês tiverem que corte bem, tá? E aí, vamos fazer um corte aqui no meio. Pra dar a característica de pão sovado, tá, gente? Ó. É um corte superficial, tá? Não é muito fundo, profundo, não, tá, gente? Na hora que ele assar, ele vai abrir, tá bom? Ó, vou fazer aqui no outro também. Bem retinho. Pronto. E agora, gente, vamos finalizar o nosso pão pra poder assar, pincelando gemas de ovo, tá? Aqui eu tenho uma gema de ovo com duas colheres de sopa de leite. Aí, vamos dar aquela boa pincelada no nosso pão pra ficar com uma cor bem bonita, bem de leve, tá? Ó, por toda a volta do nosso pão. E vamos levar o nosso pão pra assar, gente, em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos, tá? De 30 a 35 minutos. Forno de 180 graus, tá bom? Deixa eu terminar de pincelar o meu aqui e já vou colocar o meu para assar. Pronto. Agora, vamos levar os nossos pães sovados para o forno. Gente, olha que lindo. Bora lá? E olha nossos pães pronto aqui, gente. Olha que lindeza de pão e grande, gente. Olha o tamanho desse pão sovado. Delicioso, muito cheiroso, gente. Tá um cheirinho perfeito aqui na minha cozinha. E veja a maciez desse pão, gente. Que fofíssimo! Os dois, gente. Olha isso. Maravilha de pão. Espero que vocês tenham gostado e que realmente façam esse pão, gente. Porque ele é perfeito. E veja o resultado do corte do nosso pão sovado. Olha essa massa. Perfeito com uma manteiguinha, gente. Esse pão é maravilhoso. E olha isso. Olha a massa. Muito branquinha e bem fofinho, gente. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado e que realmente façam. E se gostou, não esqueça de deixar a sua curtida e comentar, gente. Comente aí que eu quero saber se vocês gostaram, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita. Tchau!